Música Segundo matéria realizada pelo jornalista Igor Nunes, nessa quarta-feira 16 de março, sem apoio, a PRF pode deixar Patos de Minas. O novo chefe da PRF busca apoio local para a instalação de nova delegacia e centro de operações policiais. Professor Braspaulo, como você recebe essa notícia? Opa, bom demais falar com você, Guilherme, nossa audiência é mais que qualificada. Rapaz, é o seguinte, é mais uma daquela série, né, tá indo embora de patos se o pessoal não ficar tanto. Ou seja, nós já perdemos tantas coisas e essa, aparentemente, algo que tava aí muito bem demarcado, muito bem delimitado, né, mudou aí uma coordenação. E esse novo responsável, ele já determinou o seguinte, olha, tá com o dinheiro, tá com o recurso, são mais de 7 milhões para essa nova sete. Esse recurso vai cobrir o terreno, a construção e a instalação do funcionamento, né, desse novo posto, desse novo espaço da Polícia Rodoviária Federal. O que que acontece? Eles precisam de apoio, eles precisam de acesso ao município para que eles consigam dar manutenção, principalmente essa manutenção mais simples, né, uma troca de lâmpada, alguma coisa que quebra, né, algum tipo de apoio logístico, nada que o município não conseguisse fazer. O que me estranhou é que, tipo, nós ficamos sabendo dessa questão justamente pela própria imprensa. Ou seja, que existe, de fato, uma realidade aonde nós poderemos perder, ou para patrocínio, ou para São Gonçalo, o nosso posto policial. Quer dizer, e foi claro isso, olha, a gente vai procurar os municípios e os municípios que nos oferecerem aí as melhores condições, é lá que nós vamos nos estabelecer, porque, afinal de contas, tudo é BR, que é uma BR federal. Eu espero muito, viu, Guilherme, que aí os nossos políticos, o pessoal que está na Prefeitura, o pessoal que está na Câmara Municipal, que o pessoal aí bata o pé, corra atrás, já reúna aí o CONCEP, que é o Conselho de Segurança, já reúna aí as entidades ligadas à questão, a polícia, ligada à questão do próprio município, corre lá no inspetor e faça uma boa proposta para ele. O que o senhor vai precisar? O que o senhor está, né, sendo necessário? Nós não podemos perder um posto da Polícia Federal que está aqui na nossa porta, deixar aí para patrocínio ou deixar aí para um outro município, com todo respeito aos outros municípios, mas, poxa, a gente já não aguenta mais perder órgãos que são importantes para a administração pública para outros municípios e para outras regiões. É lamentável. E já existe alguma movimentação, você já viu alguma movimentação das autoridades patentes nesse sentido? Olha, tudo isso é muito novo. Até já deixo a sugestão para que chamem o inspetor Paulo para que ele venha fazer uma entrevista aí no sistema público, para que ele coloque a público que o que ele quer é muito pouco. Veja, não está pedindo para a prefeitura construir, não está pedindo para a prefeitura pagar o aluguel, não está pedindo para a prefeitura montar o projeto, ele só quer um apoio logístico. Ele quer apenas um apoio de manutenção. Aliás, sendo bem claro, ele quer que a prefeitura demonstre, e acha que a Câmara Municipal teria um papel fundamental nisso, olha, nós, enquanto município de Patos de Minas, temos por referência, que é importantíssimo que essa base da Polícia Rodoviária Federal permaneça em Patos de Minas. É isso que ele está aguardando ao ouvido, porque até então é o silêncio. E o silêncio, ele vai durar pouco, porque eu não tenho dúvida. Os outros municípios, ao lerem essa matéria, ao ouvirem o relato que ele faz, eles vão procurar e vão oferecer talvez mais o que ele está pedindo. E repito, como é a BR-365, não faz diferença onde ele está localizado do ponto de vista da polícia. Tudo é BR, mas faz muita diferença para Patos de Minas. Por causa das operações, por causa da logística, a PRF tem um histórico fantástico de apreensão de drogas, de ônibus irregulares, coisas que não estão corretas. Então, tudo isso tem que ser olhado e tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, antes que a gente perca essa oportunidade. Então, falando sobre essa possibilidade da PRF deixar Patos de Minas, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, Professor Braspal. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.